É assim? Não, eu acho que eu consigo Vamos Eu vou deixar Tá muito hooks aí meu, vocês não acham? Eu vou deixar 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 Eu não me quero sentir, eu não te quero. Eu não te quero, eu não te quero. Mas eu te quero. O meu chão lembrou-te, eu sou da rua. Amém. 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 Amém.